Não é ninguém, eu não tenho que falar do valor que você tem Eu não tenho que falar do valor que você tem Minionário, rei, o Espírito Santo se move em você Nós temos servido e recebido Não é ninguém, eu não tenho que falar do valor que você tem Aí você pode não receber E pra ele há um importante sofrer Por isso você pode me cair, eu canto ao Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você